A entrega dos kits esportivos aconteceu na noite desta última quarta-feira no campo do Vilagem do Sol. É uma emenda do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano. E a entrega foi feita pelo presidente da Câmara Municipal de Cacoal, João Pichec. Hoje Cacoal foi contemplado com 13 kits de uniforme, mas o estado todo foi contemplado nos 15 municípios. Todos os municípios receberam seus 13, 15 kits de cada município. E Cacoal só recebeu pelo empenho do vereador João Paulo Pichec, junto com o deputado Alex Redano, porque no qual a gente fizemos a parceria para poder realmente colaborar com o esporte do município de Cacoal. Então fico aqui feliz hoje de 13 equipes que estão recebendo seus kits. Lembrando que cada kit desse vem com 4 bolas, vem com 16 jogos de uniforme, vem com pratos, cone e vem com a bombinha para encher a bola também. Então é um kit completo, só o time realmente participar do futebol e sair jogando. Para nós é uma alegria muito grande. Isso aí é uma coisa que vem nos favorecer, vem nos ajudar a gente no nosso trabalho, no dia a dia. Porque hoje não é fácil você mexer com a equipe, você tem que manter ela com uniforme. Então não é fácil. Então isso aí vem só nos agraciar, nos presentear. Isso para nós é muito importante no nosso trabalho. 3 mil reais. Apresenta maior alegria. E a gente gosta de esportivo. Quina de 1.500 e 3 mil reais. Campeonato rural, indígena, urbano também. Isso vai ajudar vocês então na hora de participar das atividades esportivas? Sim, com certeza. Muito, muito mesmo. É muito importante para a gente, né? Porque a gente está na batalha começando agora com a Benfica Cacoal, né? E a gente está precisando muito de um conjunto desse. A gente agradece para nós a felicidade, a presença de vocês. E esse isento que está fazendo com o esporte de Cacoal nosso. É muito importante para o esporte cacoalense esse apoio do governo. Incentivando o esporte armador e também que vem campeonato, vem pela frente. Essa equipe durante essa pandemia toda aí, tanto parado. É muito bom ter esse esporte armador em Cacoal. É muito bom ter esse esporte armador.